Fala pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. O roteiro você já sabe, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos siga no Instagram, bem como nossa página oficial do Facebook. E mais uma vez eu trago para vocês o quadro aquisições, aquisições estas da Classic Metal Records. E sem mais delongas, a primeira banda que eu gostaria de mostrar para vocês é a banda Electric Gypsy, uma banda aqui de Minas Gerais que faz um Hard Rock muito bem feito, refrões grudentos, riffs muito bem sacados e que remetem às bandas clássicas do Hard Rock dos anos 80. E eu peguei o álbum de estreia do Electric Gypsy, que é esse aqui, do qual eu recomendo a todos. Vamos ouvir Electric Gypsy. Outra banda que faz um Hard Rock muito bem feito, ela é formada por músicos já consagrados da cena do Hard Rock de São Paulo. Dentre eles o Ivan Bilzic na bateria, Dr. Sim, né? E também o Bento Melo, do Sioux 66. Eu estou falando da banda Night Stinger e eu peguei esse álbum do Night Stinger, que é o álbum homônimo da banda. Muito bem feito, um Hard Rock de primeira linha. Vamos ouvir Night Stinger. E fechando essas aquisições de bandas que tocam Hard Rock nacional, eu venho destacar a banda Spectra. e eu peguei o álbum Overload, do Spectra. Cara, que trabalho magnífico do Spectra, capitaneada pelo B.J. Singer, um excelente vocalista, que tem participações ao lado do Jeff Scott Soto. E este álbum é o álbum típico da banda para exportação, ou seja, é o Hard Rock, é o Melodic Rock, atual é muito bem feito. Vamos ouvir, então, Spectra. Uma outra banda que sempre é lembrada por já ter, dentre as suas fileiras, o acrobático guitarrista do Iron Maid, que é a banda White Spirit, mas a banda White Spirit retornou agora em 2022 com o álbum Right or Wrong, que é esse aqui, cara, um álbum excepcional do White Spirit. E eu vou dar uma lida aqui para vocês visualizarem as pessoas que contribuíram com este álbum, cara. A gente tem aqui o Jeff Scott Soto, do Sons of Apollo, temos o Neil Murray, ex-Whitesnake, a gente tem o Mick Turkey, o Cliff Evans, do Tank, e o vocalista, o soldoso Brian Howey, que já fez parte do Bad Company. Cara, este álbum aqui eu adorei, muito legal, muito bem feito, vale a pena vocês conhecerem. Então vamos ouvir White Spirit. Essa banda fez parte dos melhores álbuns do ano passado, de 2022, que eu mostrei aqui no canal. E, ah, eu tô falando da banda Striper, né? E eu consegui finalmente o último álbum do Striper, que é o The Final Battle. Cara, excelente álbum, um hard and heavy, muito bem feito. Os irmãos Sweet, muito bem trabalhado o álbum, os caras mandam muito bem. Vou ler a resenha para vocês aqui. Décimo terceiro álbum de estúdio do Striper, cara. Banda excepcional, álbum Eden. Vamos ouvir Striper. Essa banda é uma verdadeira instituição do Doom Metal mundial. Na verdade, do Epic Doom Metal. E todo mundo conhece Candleman's e vem notando a regularidade de álbuns formidáveis que a banda vem lançando. E neste ano de 2023, a banda lançou um novo álbum do Candleman's, chamado Sweet Evil Song. Que é esse aqui, cara. Candleman's, banda excepcional. Vou dar uma lida na resenha. Novo álbum dos mestres do Doom Metal. Um álbum intenso e marcante. A faixa One Death Signs conta com a participação especial da vocalista Jenny Ann Smith, do Avatar. Cara, se você é fã de Epic Doom Metal, você já sabe que o Candleman's é sinônimo de Epic Doom Metal de qualidade. Vamos ouvir, então, Candleman's. Infelizmente, Mike Howey nos deixou o celebrado vocalista do Metal Church. E numa homenagem belíssima a esse grande vocalista, foi lançada uma coletânea chamada The Best of Mike Howey, 2016-2021. Saiu pela Hellion Records, cara. E aqui a gente tem as melhores músicas dessa fase dourada do Metal Church com o Mike Howey. Muito bacana também. Vamos ouvir, então, Metal Church. Uma das bandas que eu mais curto, que faz o que as pessoas denominam de metal sinfônico, mas o Theerion é uma banda muito acima dessa mera denominação. E eu peguei os dois últimos trabalhos do Theerion, o Leviathan 1 e o Leviathan 2, que seriam esses aqui. Esse aqui é o primeiro, né? O primeiro do Theerion, sob o nome Leviathan. Décimo sétimo álbum de estúdio da banda sueca de metal sinfônico. Participação especial de Marco Aitala, baixista e vocalista do Nightwish. E eu peguei também o Leviathan 2, décimo oitavo álbum de estúdio da banda sueca de metal sinfônico. E segunda parte da trilogia Leviathan, que começou em 2021. E o Theerion, pessoal, ele tem uma grandiosidade, porque eles conseguem inserir elementos orquestrais, sinfônicos, climas, que trazem uma sonoridade estupenda, que somente essa banda tem o primor de fazer. Eu sou fã do Theerion, cara. E esses dois álbuns são imperdíveis. Vamos ouvir, então, Theerion. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, que acompanharam esse vídeo do início ao fim. Por gentileza, deixe o like, o seu like é muito importante. Comente à vontade. Se não gostou, deixe o dislike, não tem problema. E o bordão, vocês já sabem, esse é um canal de metal para fãs de metal. Forte abraço, galera. Forte abraço, galera. Forte abraço, galera. Forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti